Estamos em casa de Luciana Abreu, numa sala repleta de memórias nunca antes mostradas em televisão. Luciana responde-nos a tudo nesta lista pública. É com muito gosto que vos abro a porta a minha casa, neste caso do estúdio, onde eu passo a maioria do tempo. É aqui que eu componho, é aqui que eu escrevo, é aqui que eu me isolo um bocadinho e tenho tempo para mim mesma. Um dos silos que pertençam à Mália Rodrigues, essa grande senhora do Fado. Roupas que me marcaram em determinados eventos, ganhei um globo de ouro quando levava este vestido. Por que é que quiseres fazer isto dentro da tua casa? Passares mais tempo pelas tuas filhas, pelo sítio onde te concentras mais? Porque eu tenho muito orgulho em tudo aquilo que construí e gosto que saibam e que vejam o esforço e o sacrifício que a mãe faz para conseguir proporcionar-lhes tudo o que elas têm hoje em dia, para que acompanhem a carreira da mãe. O vestido azul da Floribela, a primeira roupinha que eu vesti da Floribela ali atrás. Famosos... Os ténis da sorte. Os ténis. Os ténis têm um 36, mas não é nacional, não é? O que tu olhas para aqui, isto é um 39. Ah, sim. E eu andava cheio de almílias e de meias e tinha um complexo horroroso porque eu sentia-me uma patuda. Estes já foram feitos à mão pela produção na altura. A Floribela foi assim o teu primeiro grande sucesso. Recorda-nos um bocadinho como é que foram esses primeiros tempos que começaste a ser reconhecida na rua pela loucura que foi a Floribela. Olha, eu confesso que fui engolida pela fama. Eu não me lembro de saborear o reconhecimento. Por mais que eu desejasse um dia fazer aquilo que eu mais amava, ninguém está preparado. Foi tudo assim muito de repente. Desde que me afirmei sem medos se gostam ou não gostam de mim, é que eu comecei a desfrutar. Porque se tu me perguntares se tu gostas da fama, eu odeio a fama. Só que são ossos que o ofício. E eu, para fazer aquilo que eu mais amo, a fama é um complemento, é uma consequência. Primeiro classificado no concurso de karaoke. Esta homenagem que me fizeram no baile da Rosa, devido à solidariedade que eu faço. Eu fui a melhor atriz. A melhor atriz. A melhor atriz. Com o papel da fatinha. Cinco estrelas é só que ia funcionar a precepão. A Fátima de carne e osso. A mim dos sexos em que fiquei em terceiro lugar, era muito novinha. Foi dos primeiros concursos de karaoke que eu participei, que ganhei 20 mil estudos na altura. Este foi o número que eu levei colado. No caso de induído. Eu passava a vida a ouvir ela, a parola do norte, quando acabar a flor e bela. Nunca mais vai ter trabalho nenhum. E na altura sugeriram às pessoas que me estavam a agenciar, fazer a FHM. E eu então lá mudei o visual, clarei o cabelo como eu era antes de começar a fazer a flor e bela. Bati todos os recordes. Vendi todas as revistas. Fizeram mais 15 mil exemplares para os colecionadores. E entretanto fui considerado, dois anos consecutivos, a segunda mulher mais sexy do mundo. O que é que tu escreves nos teus autógrafos? Um beijinho da tua amiga Luciana Abril. Eu considero-me amiga porque realmente o dinheiro não paga aquilo que eu recebo das pessoas. E muitos deles ficam admirados como é que passado meses, eu me cruzo com eles noutra sessão de autógrafos e eu os reconheço. Como é que tu te lembras? É claro que eu me lembro. Dia 23 é o grande acontecimento do ano para mim. O que é que prometes com este disco? Eu tenho músicas para o gosto de cada um. Onde é que vais lançar? O dia 23. No auditório do Casão Estoril. Boa sorte, querida. E obrigada por tudo. Para sempre tu ir.